Às vezes eu começo a compor uma canção e por alguma razão eu me descurto, eu deixo de achar aquilo interessante. E aí deixo lá, eu nunca pago nada, então fica nas fitas ali, pedaços de música. Eu tenho aí cerca de 10 mil pedaços de música, né? E eu tô nos Estados Unidos gravando alguma coisa, não sei se um disco, não sei, eu tava lá. Aí eu falei com a Flávia pelo telefone, a Flávia disse, pai, eu tava mexendo aqui nas suas fitas. Descobri um pedaço de música que eu achei lindo, como é que você abandonou isso? Aí eu digo, o que que é? Bota aí pra tocar. Ela botou no telefone, era oceano, cantado ainda com um esboço de letra em espanhol, né? Aí eu falei, realmente é lindo. Aí ela disse, pois é. Aí eu voltei pro Brasil, aí peguei de novo essa fita e aí terminei a música. Cinco anos depois, fazia cinco anos que eu tinha começado o Oceano.